Ué, que estranho, ué, mas a gente não sabe de nada aqui, é né, mas eu sei que eu tô, eu vou visitar a casa dela e você não faz isso, não fala da minha casa, ela é meu, só lá, eu amo ela, e eu gosto de cantar, nina, 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 meu bem, que me faz um, só lá, é o que, que, nilson sideral, nilson sideral é assim,